Eu sou teu homem, sou teu pai, teu filho, sou aquele que te tem amor. Sou teu pago, teu melhor amigo, vou contigo seja onde for e onde estiveres. Fim comigo, meu amado amigo, sou teu barco neste mar de amor. Sou a vela que te leva longe da tristeza. Eu sei, eu vou e onde estiveres.